É, depois de muito trabalho, terminei a minha casa com geladinho Se bem que ele não ajudou em nada praticamente Agora eu tô farmando aqui, ó, essas vinhas do Nether aqui Porque dá pra subir em vários lugares, principalmente quando estamos construindo Ei, Lopers, pode parar, vai passando tudo O que foi, geladinho? Eu tô trabalhando aqui, meu Vai, 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 entrega tudo Sai daqui, sabe que eu sou mais forte Vai logo, me passa tudo, eu não quero mais você aqui Como assim? Eu terminei de construir a casa nessa madrugada Você nem jogou, tem uns três dias que você nem entra no servidor, geladinho Ó aqui, ó, tô farmando esses blocos aqui, ó Eu não gosto disso aí, vai logo, me passa tudo Que agora essa casa é só minha E eu vou aonde, então? Você acha que você vai fazer o quê, cara? Você que se vira, agora a casa é só minha Vai, vai, passa logo Você tá preso, pode entrar no buraco Vai, vai, que buraco, cara, que você tá... Geladinho, para, tá bom, tá bom Não me mata aí, ó, toma minha armadura Cara, eu demorei um monte pra conseguir a armadura de... Nethery, geladinho, o que que é isso? Por que que não tem bedrock lá embaixo? Eu quebrei usando glitz E agora ali é só uma nova casa Não, o que que é isso? Peraí Vai, Lopers, passa tudo, eu quero tudo Ferramentas, sua comida, tudo Por que, geladinho? Por que que você tá fazendo isso, cara? Eu tô ajudando Você tá preso, ninguém mandou Você roubou meus diamantes quanto eu não estava Eu não roubei diamante de nada Para de pegar bloco, devolve, joga tudo Eu não peguei nada, eu não peguei nada Lopers, eu vi, pode jogar fora Tá bom, vai, toma Joguei lá no void Não, você jogou uma só Pode jogar todas Peraí, o que que é isso aqui? Geladinho, por que que você tá me prendendo, cara? Eu não fiz nada Eu terminei a casa Consegui um monte de plantação Consegui minério E agora eu até tô farmando aqui umas vinhas Quer dizer, você roubou tudo, né? Minha armadura de netherite O que que é isso aqui, geladinho? Lopers, aqui agora é seu novo lugar Pode vir Como que você conseguiu quebrar toda essa bedrock? Você tá usando criativa, você sumiu Tchau pra você E eu vou ficar preso aqui fazendo o que? Não, não, não Você tá preso, ninguém mandou roubar todos os meus diamantes Eu não roubei nada, eu tô falando Aham, sei Agora você vai ficar aí pra prender Inclusive, eu setei o seu spawn point aí Como assim? E você tá dizendo que se eu morrer eu vou voltar nesse bloco? Sim, olha só Não Que que é isso? Ah não, não acredito Por isso que tinha um bloco de alvo Você colocou alvo pra me acertar lá de cima Esse jetor aí tá saindo errado, cara Nem tem coisa aí Ah, isso aí é lixo Depois eu cato Mas o importante, ó Que ele atira flechas em você Tchau pra você, Lopers Fica aí Eu realmente renasci aqui Não, geladinho Não me deixa aqui Eu não tenho comida Eu não tenho ferramenta, nada Eu vou dar um jeito de sair daqui Vou me vingar Impossível, Lopers Você tá na pior prisão de todas Por que que ele fez isso? Eu falei pro Lopers que ele roubou meus diamantes Mas na verdade não Ele fez tudo Construiu a minha casa Fez tudo E agora eu deixei ele lá preso Eu enganei ele pra jogar E agora ele fez tudo pra mim Ele me deu até essa armadura aqui de naderite Bonita demais Você me enganou Eu achei que você queria jogar Eu tô há dias jogando nesse servidor Para de jogar flecha É pra você parar de reclamar essas flechas Como eu vou escapar daqui agora? Escapar, Lopers Não tem como você escapar não Quer mais um incentivo? Não, 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 não Parou Já sei Eu tenho aqui alguns blocos Eu tenho esse bloco aqui Mas não serve pra nada Já sei E ali tava soltando ossos Eu posso jogar abonimil nisso daqui E fazer uma torre Mas eu tenho que chegar um pouco mais perto Aí, geladinho Eu duvido você tentar me acertar Com essa flecha de noob aí, cara Esse é o sistema que é o pior Lopers, você sabe que eu acerto sempre, né? Você é muito noob mesmo Nem sabe construir E teve que me chamar Muito noob Todo mundo vai ver isso Ah, você tá me irritando Então toma essa, então Não, geladinho Bora Bora Não, 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 não Não faz isso Não, geladinho A flecha vai acertar em mim Eu vou cair no void Por isso mesmo Pra você aprender a ficar quieto Funcionou Olha isso aqui Eu tenho um monte de blocos de osso Ele é muito burro Ai, esse bloco dá pra plantar aqui Não é só na grama Olha isso Eu posso ir crescendo E subindo Lopers, o que você tá falando aí? Deixa eu dar uma olhada Pra ver o que você tá fazendo, hein? Não, 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 geladinho Não tem nada aqui Não, não, não Vou ter que quebrar isso aqui Vou ter que quebrar Não, tá caindo tudo no void Não acredito Você tá tentando escapar Você tinha blocos no inventário Ah, é, mas pelo visto Ah Muito noob Eu disse que essa prisão aí É inescapável Me dá um arco pra você ver Eu vou te acertar daqui Noob demais Fica aí Você vai ficar aí uns dias pra aprender Aprender o que, cara? Eu que fiz tudo E eu que tô pagando a culpa Tchau, noob Ai, ai, ai Essa foi por pouco Eu consegui quebrar a tempo Sobrou pelo menos algumas Pra colocar aqui E agora Ao invés de eu subir pelo meio Eu vou subir aqui Talvez eu possa tentar cair na escada Se bem que tá muito longe ainda Ó, o lugar mais próximo é ali Ah, não Aquele esqueleto vai me matar Não, não, não Se eu subir agora já era Deixa eu tentar ficar atrás aqui, ó Pro esqueleto não me ver Ah, não O esqueleto caiu Ali parece ser o bloco mais perto Onde eu posso pular Talvez aqui Eu acho que ainda não consigo pular até a escada Porque quando a gente tá escalando E tenta subir Normalmente não dá muito bom não A gente não consegue ir muito pra frente Ainda bem que eu tinha essas plantas Eu tava mexendo com isso Bem na hora que o geladinho chegou Aqui eu já consigo pular Vai, vai, vai Quebra isso aqui pra não chamar muita atenção dele Sempre bom ter uns itens aleatórios no inventário Peraí, cadê ele? Cadê ele? Fala aí, seu porco noob O que você tá fazendo aqui na minha casa? Você devia estar lá com o Loppers Porque você é burro que nem ele Não presta pra fazer nada Quer saber? Eu vou lá no Villard um pouco Preciso fazer algumas trocas Ele tá indo pra vila Peraí, tem um baú aqui Tem um baú aqui O que que tem aqui? Opa Poção de invisibilidade Loppers, o que que você tá falando aí? Não, tô falando que É, eu tô com sensibilidade A luz aqui, o sol tá muito forte Ah, bom saber Bom saber Ô geladinho Me tira daqui, cara Já deu Eu já disse Você não vai sair daí tão cedo Eu vou pegar um pouco de batata Pega cenoura também Pra eu ter pelo menos um pouco de comida Esse Villard não tá aqui Quer saber? Acho melhor eu cuidar da minha plantação Preciso de comida Tá faltando Preciso ficar em algum lugar Escondido Aqui Ah não, olha pra isso Quebraram toda a minha plantação Certeza que foi esses porcos Vou ter que matar eles Eles estão só atrapalhando minha plantação Tem diamante aqui Melhor eu pegar bastante coisa Eu vou precisar minerar Cadê, cadê Ele tá lá fora ainda Esmeralda Ou um pérola Esmeralda eu não vou usar pra nada Eu preciso assar umas batatas Vai colocando aqui Nossa, olha o tanto de minério Isso aqui foi tudo que eu peguei Enquanto o geladinho ficou off Eu enchi esse baú E ele não se deu trabalho Nem de colocar na fornalha Que fornalha, Lopers? O que você tá falando? Nada, geladinho Aqui tá frio Aqui embaixo Eu queria uma fornalha, cara Agora não tem mais porcos Pra encher o saco Falando nisso, Lopers Vou aí fazer uma visitinha pra você Não, geladinho Não, geladinho Eu tô tranquilo aqui, cara Não precisa Não precisa Não, mas eu quero ver Como que você está sofrendo aí embaixo Não, ele vai descobrir Ele vai descobrir Pega isso aqui O que é isso? Armadura É, não tem muita coisa Mas isso aqui já vai servir Ah não, eu não posso ficar de armadura Senão ele vai me ver Vou lá pra cima Eu sei que o geladinho Ele tem um cofre Eu não sei nem onde ele conseguiu isso É, nesses baús aqui Ele só guarda comida Mas nesse daqui É o baú Só que tem senha Opa, pera lá Pera lá Coisa boa Pera aí, Lopers Cadê você? Onde você foi parar? Geladinho Me tira daqui Por favor Não acredito que você fugiu Você me paga Eu não fugi coisa nenhuma, cara Me tira do buraco aqui, cara Claro que fugiu Se eu estou aqui no buraco E você não está Você usou aquela planta pra fugir Que planta? Nem planta eu tinha Você pegou todos os meus itens Pelo visto não tudo Porque você tinha coisa no inventário Geladinho Você tá delirando Eu tô no servidor, cara Eu tô preso aqui embaixo ainda Me tira daqui logo Sim, eu tô vendo Que você tá no servidor Mas você não tá aqui embaixo Porque foi eu Que construí esse lugar E eu sabia Se você estava aqui ou não Cadê você? Ah, geladinho É, eu não sei O que você tá falando não, cara Só falo uma coisa pra você Fique esperto Fique esperto? Você que tem que ficar esperto comigo, Lopers Porque eu vou atrás de você Duvida Essa prisão aí de noob Não adiantou de nada Você acha mesmo Que vai conseguir me prender? Eu vou atrás de diamante E vou acabar com você Impossível, Lopers É impossível Eu vou te achar Eu preciso achar minério Ele tá com duas armaduras E eu que encantei Ele tá com proteção 4 Ou seja Vai ser muito difícil De acabar com ele Picareta encantada Isso aqui é as picaretas Que eu encantei Pra ir minerando Aquele monte de ferro Ouro, o carvão Foi tudo conseguido Numa mineração E uma caverna gigantesca Ali perto Eu tenho poção de visibilidade Eu posso voltar Lá na prisão Porque lá tava tão profundo Que tinha as cavernas E também eu tinha visto Diamante nas paredes Lá pode ser uma boa Lopers Cadê você? Eu vou te achar Olha, olha Ele acabou de entrar na casa Olha só pra isso Eu tenho um cofre Já guardei aqui A armadura dele Que ele tinha me dado A picareta e a espada Ele nunca vai descobrir A minha senha Ele não vai conseguir Entrar aqui Como é que eu vou conseguir Pegar aquilo? Eu nem tenho acesso Eu não sei a senha dele Ele nunca falou Ai, eu tenho que dar um jeito Deve ter em algum lugar O geladinho Com certeza ele não decorou Ele deve ter anotado Depois eu entro lá Olha, ele tá ali Ele tá ali Essa crafting table Não tinha aqui Como que ela veio parar? E não foi os porcos Porque os porcos Não sabem construir isso E olha aí Ainda tem um monte de item Dropado aqui Batata e cenoura Muito suspeito Não acredito que foi o Lopers Geladinho Me tira da prisão, cara Lopers, cadê você? Eu não faço nem ideia O que você tá falando? Eu caí de um lugar alto Eu voltei aqui pra prisão Pelo menos agora eu tenho bloco O quê? Você tá na prisão? Eu tô indo aí agora Não, 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 não Você tá maluco? Eu não tô na prisão Coisa nenhuma É melhor eu não colocar bloco Lopers Cadê você, cara? Não, não Eu não tô aqui, não Lopers Cadê você? Quer saber? Eu vou derrubar ele Geladinho Eu não tô aí embaixo, não Não, não, não Lopers O que você fez? Onde você tava? Consegui, consegui Ó, aqui tem diamante Eu preciso pegar bastante Tem mais algum? Ó, ali em cima Não, você tá invisível Você me paga Eu vou te achar, Lopers Você me paga Ainda bem que essa picareta é boa Pode vir mais diamantes Isso, isso, isso Geladinho Não pode me ver Eu vou ficar invisível Peraí Você me matou uma vez Isso significa Se eu morrer agora Eu perco todos os meus itens É, eu caí no void ali também Então se eu morrer Eu também perco os meus itens Mas que pena, né? Geladinho Eu não tenho muitos itens bons Não, você que tem Aqui no servidor Temos uma configuração Que você pode morrer três vezes E não perde o item Como vocês viram Eu morri algumas vezes Quando eu tava num bloco E agora caindo Então se eu morrer agora Eu perco todos os meus itens E o Geladinho só tinha mais uma chance pra morrer E aí depois que a gente perde os itens A gente ganha mais cinco vidas sem perder E assim vai É assim que funcionam as configurações do nosso servidor É só pra ficar um pouco mais fácil Já que o Geladinho é noob Ele pediu pra adicionar isso Quando criamos o mundo O que que você tá falando aí, Lopers? Eu vou te achar Cadê você? Ah, Geladinho Por que que agora você não vem atrás de mim? Tá com medo de perder os itens, cara? Você acha que eu tenho medo de você, Lopers? Eu vou subir a escada Vai, vai, vai Tomara que ele não desça agora Ah, não, não, não Pera, parece que eu tô sentindo alguma coisa estranha Peraí, tem poções aqui? Lopers, cadê você? Sai, sai, sai Lopers, onde você tá? Você tá quebrando as escadas É claro que eu tô Adeus, Geladinho, fica pra trás Cadê você? Tchau Vai, 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 vai Deixa eu te achar Você fica se escondendo Você é um medroso mesmo Quer saber? Eu vou começar a craftar os itens Ó, eu consegui fazer quase que a armadura inteira É, mas ainda não deu pra fazer o resto Eu vou ter que dar um jeito de entrar lá na casa E pegar mais coisas Entrar onde, Lopers? Sai daqui Geladinho, eu tô entrando na sua casa Entrando coisa nenhuma Eu tô aqui e você não tá? Eu tô invisível Já entrei aí uma vez Peguei um monte de coisa e você nem viu Se você aparecer aqui invisível novamente Eu vou te achar Eu tô bem longe dele Eu só tô fazendo pra ele não vir perto de mim Por que que aqui tem uma fornalha e uma craft? Lopers, cadê você? Olha isso Ele deixou um monte de item aqui pra trás Essa aqui era as armaduras de coleções da minha casa Geladinho tá muito forte Essa foi por pouco Ainda bem que eu vi ele chegando A minha poção tá 30 segundos só É melhor eu ficar um pouco longe agora Lopers, apareça, eu vou te achar Geladinho, me tira da prisão Ah, muito engraçado, né? Eu sei que você não tá mais na prisão Eu vou te pegar, Geladinho Será minha vingança? Com a armadura de ferro? Pode tentar, Lopers Você não vai conseguir Lembra que ainda eu posso morrer uma vez Que eu tô cheio dos itens Ainda eu tenho a sua armadura guardada Eu tô muito forte Não, não, não Eu tenho que dar um jeito Eu preciso matar o Geladinho duas vezes Pra minha vingança A primeira pra ele perder os itens E a segunda Pra eu conseguir os meus itens de volta Porque se ele morrer agora Não vai mudar nada Ele tem os meus itens guardados Então ele vai voltar muito forte Os meus itens são exatamente iguais os deles Porque quando eu minerei Eu fiz a armadura pra gente Encantei tudo igual Eu tenho que dar um jeito de fazer ele perder as armaduras Talvez distrair ele E forçar ele pegar os itens do cofre Mas desse jeito Não vai ter como eu roubar E recuperar meus itens de volta Mas eu acho que isso é mais fácil Vai ser impossível chegar lá dentro Eu tô pegando algumas maçãs Pra minha batalha Ser um pouco mais garantida O Geladinho tá muito forte Comparado a mim Eu preciso vencer ele Eu vou tentar pegar o máximo de maçã Já que eu tô conseguindo assar um monte de ferro na fornalha Vamos ver quantos que eu consigo fazer Três Eu vou dar um jeito agora De derrubar ele no void Lá embaixo É mais fácil do que eu matar ele Enquanto eu fico forte Eu vou ir até lá embaixo Distrair ele Ficar invisível E tentar derrubar Assim ele vai perder todos os itens no void Ah, te achei Lopers Volta aqui Sai Sai, Geladinho Você tá muito forte Lopers, volta aqui Não, não, não Sai, Geladinho Você pensa que você vai fugir de mim? Com certeza eu vou Desce aqui, desce aqui Ai, quase morri Lopers, tô chegando Não, Geladinho Cadê você? Eu tô sem saída Não, Geladinho Lopers, cadê você? Agora! Não! Lopers, o que você fez? Parece que alguém perdeu os itens Ah, não Loper, você me paga Fez eu perder todos os meus itens Funcionou Eu consegui derrubar o Geladinho mais uma vez E como agora ele também perde os itens Deu ruim pra ele Agora eu tenho chance Porque se ele morrer, já era Ele vai perder tudo de uma vez Ele não vai ficar forte pra me pegar de novo E aí eu vou dominar E vou obrigar ele a sair do mundo E a minha vingança estará feita Estou com a armadura completa novamente Estou muito forte Pode vir, Lopers Pode vir Quer saber? Tive uma nova ideia Eu vou caçar ele Vou pegar aqui Uma elytra E um foguete Que eu vou caçar ele voando agora Geladinho, você pode voar à vontade Que você não vai me achar não, cara Eu tô muito longe daí Tá longe coisa nenhuma, Lopers Eu tô sentindo seu cheiro Ih, cara Eu tô bem aqui embaixo Pula aqui de novo na prisão Eu não caio mais nessa não, Lopers Não entro mais nesse buraco E agora eu só preciso fazer o resto dos itens No caso, uma espada O problema é que agora eu nem tenho chance de recuperar meus itens Mas deve ter alguma coisa naquele baú Cadê você, Lopers? Não, Geladinho Não, Geladinho É, me desculpa, cara Eu não deveria ter feito isso Finalmente, né? Não, Geladinho Eu nunca mais vou fazer isso, cara Eu vou minerar Mas não me prende de novo, não Depende Se você minerar um baú de diamante Não, eu tô tentando a senha dele Não acerto Que senha é essa? Ah Tem que ter alguma coisa Por que que tem um negócio aqui? Isso aqui não tinha antes É a senha 159 Vai, 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 vai 159 Pô, espada boa Diamante Poção de força Ah, deixa eu colocar um monte de lixo aqui Não vou usar mais nada desses itens Massa encantada Velocidade Ah, que armadura não precisa Sharpness e inquebrável Eu posso juntar as duas aqui, ó Sharpness e inquebrável É, isso aqui já me dá uma leve chance Poção de força Aí, Geladinho Eu cansei de me esconder, cara Eu não vou minerar coisa nenhuma É a vingança Eu estou aqui na minha casa A casa que eu construí Sua casa o quê? Ela é minha? Eu vou te mostrar agora Quem que manda nesse mundo Você já chegou? O que que é isso? Você tá muito forte Toma Volta aqui, Lopers Tem uma poção Vou tomar aqui Geladinho, que espada é essa? Cadê você, Lopers? Ah, Geladinho Já tô te vendo Vem, Lopers Pode vir Toma Toma Não Que isso? Você é imortal Vem, Lopers Vem, Lopers Sai Comba Sai Comba Não, não, não Come mais uma Como que você conseguiu essa maçã, Lopers? Que isso? Você não morre, não? Você que não morre Você vai me empolgar Não deveria ter me prendido Não, Lopers A minha vingança Tá feita Agora ele tá fraco Porque ele vai renascer sem item Não, não, Lopers Me desculpa Foi mal Foi mal Toma Agora eu vou dar o fora Daqui E vou construir Pra outro canto Longe de você Porque a minha vingança Foi feita Não, não, não